E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera eu listei aqui alguns veículos que foram adicionados no jogo que fazem referência a Carros que apareceram em filmes famosos como 007, o Carros né, que é aquele filme animado bem legalzinho e também da grande franquia Velozes e Furiosos mano, bom digamos que seja um easter egg desses filmes, ah e também tem de uma série que é da série Super Máquina, uma série antiga, saiu duas versões dessa série, uma mais antiga e uma mais recente que também tem dentro do jogo, bom eu sei que vai faltar aqui o tão famoso DeLorean do filme De Volta para o Futuro, mas eu acho que esse carro ele faltou uma turbina, então eu não coloquei nessa lista, mas talvez poderia colocar também, mas acho que quando ele abrisse aquela asa e a roda subisse, eu acho que faltou uma turbininha ali para ele dar aquela carreira bem louca, seria bem interessante se a Rockstar tivesse colocado, lógico que não ia para o futuro né, mas ficaria muito interessante, então espero que vocês curtem, é um easter egg aí, easter eggs dentro do jogo e se você quiser dar ideias para vídeo nesse estilo, fica à vontade, lembrando galera que esse vídeo que me deu suporte foi a Shake Mods, alguns carros eu tive que comprar porque nessa conta eu não tinha esses carros e se você precisa de grana jogando PC, Shake Mods aqui na descrição, pacote de 750 mil até 20 bilhões, pode comprar um novo carro que saiu, fiz teste com ele, o carro mais rápido do jogo, muito legal e você pode passar no cartão ou pagar no boleto, também tem para antiga geração Playstation 3 e Xbox 360, então bora lá mostrar esses carros que tá bem insano. Pessoal em primeiro aqui ficou a van do Scooby Doo mano, esse carro, essa van né, não faz muito tempo que ela saiu, ela não vai ficar igual, como eu disse é uma referência né, mas dá para você deixar ela bastante parecida, a diferença que não tem como a gente colocar esse step na frente e também vocês podem escolher aí, na questão das cores, essa parte de cima você pode colocar o verde limão, infelizmente nessa conta eu não tinha o verde limão liberado, como também o azul né, a parte de cima ou a parte do meio, você pode deixar ela com esse azul, que é esse estilo de surf aí né, de ondas e tal, muito muito parecido com a van do desenho e também do filme Scooby Doo e a roda né, tanto no filme a roda é mais cromada do carro, mas no filme ela, no desenho a roda ela parece uma flor na verdade né, então essa roda aí que eu coloquei, você pinta ela de vermelho, infelizmente não tem como pintar o fundo de amarelo para deixar igual, como eu disse, é uma referência, não tem como ficar igual, 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 até porque a Rockstar ela não pode né, usar marcas reais, porque ela teria que pagar muita grana para essas marcas né, para usar essas marcas e se ela fazer igual e colocar o nome, provavelmente ela receberia uma multa muito grande por causa de direitos né. Bom galera, em segundo serão dois carros do filme Velozes e Furiosos daquele Tóquio, desafio em Tóquio né, do Drifting, o famoso DK, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é um carro que você compra no jogo, você precisa dar uma melhoria nele, fica um pouquinho caro essa melhoria, ou seja, se você deixar ele todo customizado ele fica bastante caro e esse carro também fica muito forte depois que você customiza ele full. Bom, nesse carro é muito simples, os detalhes que vão fazer com que ele apareça o carro do Run né, que foi usado nesse filme, o japonês lá, é necessário você mudar a estampa, deixar ele na cor laranja, a roda tem que ser cromada, mais ou menos essa roda que eu coloquei aí, e também o spoiler né, ele não é um spoiler muito alto, mas não é muito baixo, mas se você colocar esse spoiler aí, ele vai ficar muito louco, deixando as laterais lisas sem deixar aquela borda preta, ele vai ficar muito parecido. Esse carro, ele faz referência, para quem não sabe, ao Dodge Viper né, mas com essa customização ele parece muito aquele Mazda que foi usado no filme Velozes e Furiosos, o desafio em Tóquio mano, olha só se não parece. Olha só, esse carro que a gente tem dentro do jogo, ele é o Sultan, você também precisa dar uma melhoria, tanto na garagem do Maze Bank, quanto na oficina do Benny. Fica caro, sim, e se você colocar essa estampa aí que eu estou mostrando para vocês, deixar ele todo vermelho, essa roda e deixar o fundo dela preto, ele vai ficar muito, muito parecido galera, com o Mixubishi Lancer que foi usado no filme mano. Bom, a parte do para-choque da frente do filme é vermelha, certo? Essa estampa ela deixa a lateral preta e a parte da frente preto também, só que essa parte em cima do capu, também é uma coisa que lembra muito do filme, tem alguns detalhes que obviamente não teria no jogo né, como eu disse são referência, mas se você olhar para um, você olhar para o outro e também essa parte da frente né, o carro original do Lancer ele tem esse biquinho na frente, o carro que nós temos no jogo, ele faz uma referência ao Lancer, ele faz uma referência também a um Subaru, então ele é uma mistura de carros, mas com essa customização aí, ele vai ficar idêntico ao carro do Velozes e Furiosos, então digamos que seja um easter egg aí, dentro do jogo, beleza? O que vocês acham? O quarto é do tão aclamado filme, Carros da Pixar! É moleque! Bom, esse carro saiu mais ou menos no Natal né, esse carro antigão e existe uma customização que deixa ele muito, mas esse ficou descaradamente parecido com o Hudson né, do filme Carros que era um corredor né, depois ele virou, não lembro muito bem se ele virou um delegado, alguma parada assim, juiz se eu não me engano, do primeiro filme, e essa customização é a versão dele corredor tá galera, e dentro do jogo a Rockstar ela meio que deixou ela envelhecida né, deixou ela meio com ferrugem e tal, mas se você colocar uma pintura azul ali, você colocar essas rodas que é uma roda de potentes, dá para você deixar aquela marquinha no pneu, aquela escrita no pneu, e também as laterais da roda vermelha né, com a parte da frente cromada e fica muito idêntico, e o mais engraçado que na estampa né, do filme tá Fabuloso Hudson, e na do jogo está Amazing Albany, e tem a parte do capu também, que se você olhar é igual, é muito igual, e o número atrás né, no carro original só tem o número atrás, no carro do jogo, tem o número atrás e o número na frente, então, é mais uma referência aí galera, de um filme dentro do jogo, esse aí tá, tá demais mano, tá demais, tá muito louco, é um easter egg, é um easter egg. O quinto é o Runner 2000, que é um carro que veio com um monte de paranauê, é, é, míssel, veio com pulo né, ele tem um sistema de pulo, tem paraquedas, é um carro muito, muito legal, e para quem não sabe, ele faz referência a uma série aí, de 1980, é uma série antiga, como eu disse, eles vieram depois com essa série com o Mustang, e esse modelo aí, faz referência ao carro da série mano, o carro da série também, tinha um monte de paranauê, tinha um monte de esquema, eu não vou poder colocar aqui, é, imagens galera, porque eu posso tomar flag, eu posso tomar os direitos autorais, mas, como eu disse para vocês, estou usando só a imagem, mas se você quiser saber mais a respeito disso, é só você buscar no YouTube, se está vendo esse vídeo no YouTube, é só você buscar, é, o que ele tinha né, o que tinha no carro, na série, mas esse carro aí que saiu para a gente, muito legal, especial, faz referência assim, a, o carro da série Super Máquina, o primeiro tá, não o segundo, quem sabe a Rockstar inventa aí o segundo aí, um Mustangão aí, com esses paranauê, isso é bem legal, o que você acha? Bom, e para a gente finalizar, serão dois carros que fazem referência ao filme 007, de filmes mais antigos aí, apesar que o Aston Martin DB5 voltou nos novos filmes né, e, mas esse, essa versão que eu estou mostrando para vocês, é uma versão de um filme mais antigo, e, para você, você pode comprar esse carro, tanto no online, quanto no offline, mas essa versão com armas galera, que atira e joga pregos, essa versão, só tem, na missão né, que você faz, essa missão que eu estou fazendo, é, homem do saco, né, que você tem que entregar os carros lá, para, para aquela mulher, e, para o Davin né, que é os carros do Davin, e esse carro, ele tem metralhadora, ele tem, é, sistema para furar pneus, e esse carro faz referência ao filme do 007, carro que o 007 usou lá no passado, olha só como que ele é, e, para a gente finalizar, mais um, mais um carro, é, que faz referência ao filme do 007, dessa vez é a Lotus né, a Lotus do 007, que mergulhava, sim, o carro ia para os mares, bem louco mesmo, e, a mesma coisa que acontece né, com o carro que foi adicionado para a gente, o tão famoso carro Submarino mano, e esse carro, é, muito igual, muito igual, se você deixar ele na cor branca, e você colocar essa roda que eu coloquei, cara, é, praticamente idêntico, e tem, o sistema né, as rodas saem, ele se fecha, é, uma hélice de, de, né, vai atrás dele, e, ele se torna um carro Submarino, então, é mais, para quem curte 007 os filmes mais antigos, e faz uma referência muito grande, como eu disse, vai faltar o DeLorean aqui, realmente é o modelo do DeLorean na vida real, mas o de volta para o futuro faltou a turbina, faltou a turbina, sério, faltou abrir um sistema, a coisa que acontece ali no Submarino, é, que abre né, ele se transforma, ele teria que se transformar, não só puxar a roda e abrir uma asa, ele teria que, liberar duas turbinas atrás dele mano, que ia ficar muito louco mano, ia ficar sensacional, na minha opinião, bom, espero que vocês tenham gostado, é, existe vários outros carros, eu acho que se você colocar uma pintura, que se você colocar uma roda, vai aparecer com muitos carros do Velozes Furiosos, mas, esses são os que eu acho, certo? bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, tentei não dar tanta informação assim, nome, essas coisas, o vídeo vai ficar um pouquinho longo e eu acabo falando demais, e é isso aí, fui! Tchau, 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 tchau!